Absolutamente nada, nada mudou no cálculo do dimensionamento do sistema fotovoltaico hoje na lei 14.300 com a taxação. O mesmo cálculo feito lá antes da taxação é o mesmo cálculo feito hoje depois da taxação. De repente você deve estar perguntando, mas não tem aí os fatores de simultaneidade e outras coisas? Sim, mas nada disso está ligado diretamente ao dimensionamento para se descobrir a potência do gerador. Depois da vinheta eu vou explicar, fazer o dimensionamento e aí eu quero ouvir a sua opinião também. As pessoas parecem que elas causam mais tumulto e confusão do que ajudam com informações. Você vê diversos tipos de informações sobre essa questão de como calcular e etc. Vamos lá gente, o cálculo do dimensionamento, isso tem que ficar bem claro, o cálculo do dimensionamento é para saber a potência do gerador de acordo com a conta de luz e a irradiação da região. Então são dois fatores fundamentais, o consumo médio que vem lá na conta de luz e a irradiação da localidade. Cada localidade vai ter mais ou menos irradiação. Então nunca um projeto numa região vai ser igual da outra, certo? Então nós temos dois fatores, consumo médio mensal e a irradiação. Só preciso disso. Existem cálculos que as pessoas incluem outros fatores, como por exemplo a taxa de disponibilidade. Eu não incluo no meu cálculo taxa de disponibilidade. Por quê? Porque quando você inclui ali a taxa de disponibilidade, o cliente fica no limite dos créditos e às vezes o crédito que ele tem não é o suficiente, então eu não incluo taxa de disponibilidade. Existem outros fatores técnicos que tem que ser analisado antes ali, o sombreamento, então são vários fatores. Mas vamos imaginar que todas as condições são perfeitas na nossa simulação daqui a pouco que eu vou fazer aqui. Então entendendo isso, ou seja, o dimensionamento foi feito para saber a potência do gerador, então nada muda. E o que tem a ver o fator de simultaneidade? Então com a taxação, nessa lei 14.300, passa a ser considerado esse fator de simultaneidade. Só que o fator de simultaneidade não interfere na potência final do gerador. Se o dimensionamento é para saber a potência final do gerador, esse fator de simultaneidade não interfere. O que o fator de simultaneidade hoje interfere? No retorno sobre o investimento, que aí é um outro assunto na questão financeira do quanto, qual o prazo que ele vai levar para recuperar o dinheiro que ele está investindo, economizando na conta de luz, porque a taxação não é em reais, ou melhor, não é em créditos. Quando começou a discutir e tentar resolver como seria, houve a negociação, de início iria ser cobrado a taxa em créditos, mas foi definido que a taxa vai ser cobrada em reais. Se fosse, ó, se fosse cobrado com créditos, então eu poderia aumentar a potência do meu gerador para eu ter crédito suficiente para cobrir a taxa que eles iam cobrar, porque eles iam descontar dos créditos, mas não, não foi definido assim, infelizmente. Que aí era só aumentar o gerador, era só aumentar a potência. Mas não, como vai ser cobrado em reais, não importa quantos créditos eu tenho lá. Se eu aumentar a potência do meu gerador, eu só vou ter mais créditos lá, independente dos créditos que eu tenho, eu vou pagar a taxa sobre o uso da rede, não tem jeito. Então, nada mudou no dimensionamento do sistema fotovoltaico. Para eu saber quantos painéis eu vou utilizar, eu simplesmente continuo fazendo o mesmo cálculo. Eu vou fazer uma simulação aqui, tá? Então, nós precisamos de dois fatores, a irradiação e o consumo. Vamos imaginar que o cliente tenha um consumo de 500 kW. Vai acompanhando comigo aí. 500 kW hora mês. É a média que está lá na conta de luz dele, certo? Então, nós vamos ter que fazer um cálculo. Eu tenho que saber a irradiação. Vamos fazer o cálculo baseado aqui no Rio de Janeiro, 4.5 HSP. Eu primeiro tenho que saber dia. Eu tenho que transformar esse kW hora mês por dia. Então, eu vou jogar 500 kW é 5.000 kW, né? Então, vamos lá. Ou seja, 500.000 kW, 500.000 kW. Então, vamos botar 500.000. Minha calculadora funcionar. Pronto. Botei para 500.000, que é 500 kW hora mês. Eu vou dividir por 30, porque eu tenho que saber o dia. Dividido por 30. Nós temos o resultado aí, que é de 16.666 dia. Agora, nós vamos dividir pela irradiação. Então, deixa eu só o meu computador ajudar, dividido por 4.5. E nós temos, então, uma potência de 3.703. Esquece o restante aqui para arredondar. Então, o meu sistema, o meu gerador tem que ser de 3.700 kW. 3.700 watts. 3.7K. Só que tem um fator perda. Mesmo estando sem sombreamento, com todas as condições, inclinação, porque são detalhes, existe perda do cabo, do inversor. Então, eu sempre trabalho com 20%. Então, nós vamos colocar aqui mais 20%. Vamos botar aqui, por cento, certo? E aí vai ter 4.4. 4.444 watts. Esse aqui é a potência com as perdas já, os 20%. Esses 20%, eu anulo todas as outras variáveis. Sim, que é absurdo fazer um cálculo. Então, 20% deu 4.000. E quantos painéis? A gente vai dividir pela potência do painel. Então, um painel de 550, vamos lá. Dividido por 550 vai dar 8 painéis. É isso que eu preciso. 8 painéis de 550. Será que o meu cálculo está certo? Vou usar aqui a ferramenta gratuita que a gente utiliza, que é esse daí. Vamos lá. Vamos calcular aqui. Potência. Não, vamos botar quilowatts mesmo. Qual é? 500. 500 quilowatts na mês. Está tudo certinho. Vamos botar aqui metálico, bifásico. Olha aqui, olha. Perda na geração. Entendendo que todos os fatores estão de acordo. Não tem sombreamento, inclinação, direção, azimuth. Está tudo perfeito, tá? Porque se houver uma dessas variáveis, a gente tem que calcular. E aí existem software ou também porcentagem que já é bem mais fácil. Está aqui, olha, 20%. Vamos dimensionar? Olha quanto que deu. 4.40. 4.40 kilowatts pico. Quantos painéis de 550? 8 painéis de 550. Então, o nosso cálculo bateu certinho com a ferramenta lá. Essa ferramenta aí, gente, é uma ferramenta gratuita, tá? É uma ferramenta gratuita. Agora, você que trabalha nesse mercado, existem caminhos a ser percorrido que às vezes demoram para você conseguir. Como, por exemplo, o pessoal que começa hoje no mercado, gasta muito dinheiro. Plataforma, você tem de graça, gente. Dimensionamento, você não precisa perder tempo fazendo o cálculo que eu fiz agora. Simplesmente existem essas ferramentas. Essas ferramentas são gratuitas. Você não precisa contratar. Quando você começa, você tem que ter ali o custo mínimo. Por isso, eu desenvolvi o nosso treinamento. Agora, eu vou fazer o meu jabá. O treinamento que ensina você a iniciar o seu negócio com o custo muito baixo. O curso empreendedor solar, praticamente, você não tem custo para operar, para iniciar. É óbvio que quando você começa a se locomover, a ir atrás do cliente, você vai gastar dinheiro com comida, com transporte, enfim. Mas para a sua empresa se manter todos os meses, você não precisa pagar a plataforma. Existem ferramentas gratuitas. Você não precisa de início pagar uma empresa para fazer anúncios no Google, no Facebook. Existem outras maneiras mais tradicionais de você começar a ter os seus primeiros clientes. Eu vou deixar na descrição o link para você conhecer mais informações e ver se não compensa você fazer esse investimento para o seu negócio, para você ter aí um negócio, ter uma orientação legal. Nosso curso é o mais amplo do mercado. A gente está há muito tempo no mercado e a gente passa todo o nosso conhecimento e experiência. Legal? Deixe o seu comentário também aí. Quero saber se você concorda comigo que o dimensionamento não mudou nada. Lógico que tem fator de simultaneidade que interfere no ROI. Aí é um outro fator. Existem planilhas. Inclusive, no curso, você que é meu aluno, já tem a planilha que você consegue mostrar para o seu cliente o ROI. Quando que ele vai ter, cada ano que passa vai ir a porcentagem até chegar a 100%. Enfim, já tem esse material lá para você. Pode acessar e baixar. E aí E aí